Olá pessoal! É um prazer tê-los aqui no nosso canal. Hoje trazemos uma notícia emocionante diretamente das redes sociais do jogador Neymar Júnior. No último sábado, dia 7 de outubro, Neymar compartilhou um momento incrivelmente fofo envolvendo seu filho Davi Luca de 12 anos e sua recém-nascida filha Mavi. Preparem-se para derreter com tanta fofura, pois vamos contar todos os detalhes desse encontro especial. Neste último sábado, Neymar Júnior emocionou seus fãs ao compartilhar a primeira foto do tão esperado encontro entre seu filho mais velho, Davi Luca, e sua recém-nascida filha Mavi, que chegou ao mundo na madrugada da última sexta-feira em São Paulo. Através dos stories no Instagram, Neymar divulgou o registro adorável desse momento único. Na imagem, Davi Luca, fruto da relação do jogador com Karol Dantas, aparece segurando sua irmãzinha no colo pela primeira vez. A emoção do jogador transborda na legenda da foto, onde ele escreveu, meus maiores amores. É impossível não se comover com tamanho carinho e amor entre irmãos. Em relação à chegada de Mavi, a pequena veio ao mundo na madrugada do dia anterior, e segundo a pediatra da menina, ela está muito saudável, trazendo imensa felicidade aos pais. Mavi é o fruto do relacionamento de Neymar com Bruna Biancardi, sendo a primeira filha do casal. E assim, essa história nos lembra da beleza da família e do amor entre irmãos, independentemente das circunstâncias. Estamos encantados com esse momento especial compartilhado por Neymar Jr. e sua família. Se vocês gostaram desta notícia emocionante, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais atualizações sobre seus ídolos favoritos. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até logo!